Olá, sou a doutora Mariana Moscovitch e vou comentar a aula de ontem no Congresso Brasileiro de Neurologia do doutor Renato Pupi Munhoz, que foi meu chefe na especialização de Neurologia. Então, foi uma grande honra assistir a aula dele sobre DBS, sobre a cirurgia Deep Brain Stimulation. Ele falou sobre a cirurgia principalmente em doenças de distúrbios do movimento, doenças hipersinéticas, como, por exemplo, iniciou a aula falando sobre as distonias, quem seriam os candidatos ideais para realizarem a cirurgia. Ou seja, aqueles pacientes que realmente têm o diagnóstico correto, que não respondem muito bem à medicação e que realmente têm algum incômodo devido a essa doença, que realmente é uma doença incapacitante em alguns momentos. Ele citou depois sobre a cirurgia quando ela pode ser feita em outras situações, ou seja, em doenças mais raras, como, por exemplo, na síndrome de Tourette, na neurocantocitose e na doença de Huntington. Ele mostrou alguns exemplos, mostrou alguns pacientes, como eles responderam, mas lembrando que, nesses casos, as doenças mais raras, a cirurgia de DBS tem que ser muito bem pensada e muito bem conversada com os profissionais da saúde e com os familiares. No caso das distonias, você sabe o grande benefício da cirurgia de DBS em pacientes com distonias generalizadas ou distonias segmentares, como, por exemplo, as distonias cervicais, quando essa cirurgia é realizada bilateralmente no globo pálido. Então, se você gostou dessas informações, compartilhe e fique ligado aqui nas atualizações deste evento. Um grande abraço e até o próximo vídeo!